Olha o swing Olha o swing Mais uma nossa Isso é playlist estilizador O play do sucesso Isso é diferente, diferente, diferente Eu disse chama no swing Chama na pressão Pegada envolvente pra tocar no paredão A caixa vai batendo ao som do piseiro Novinha fica louca na pegada do vaqueiro Olha que chama no swing Vai chamando a pressão Pegada envolvente pra tocar no paredão A caixa vai batendo ao som do piseiro Novinha fica louca na pegada do vaqueiro Olha que toma, 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 toma piseiro Swing envolvente é pra balançar ligeiro Eu disse toma, 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 toma piseiro Pegada diferente é pra balançar ligeiro Eu disse toma, 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 toma piseiro Swing envolvente é pra balançar ligeiro Eu disse toma, 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 toma piseiro Pegada diferente pra balançar O play do sucesso Solta o play, aumenta o som Que é diferente, papai Chama, chama, chama que é sucesso